Deixa eu me apresentar Eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Na boca vermelha e cereja E o teto vermelho e leão Vermelho que nem a lancada traseira da mão Que toca esse som Essa menina de vermelha Vem pro país Só pra ver Vem pro lado